A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MORÁN PARA IR NÃO SINHA DURANTE 2 ANO LOS ONGES ELAMOR LADO LANDO DEPO DE 2 ANO LOS ONGES MORA LOS OUца MAINHO AVAIL A MORÁN PARA IR NÃO LANDO LADO LADO LANDO É UMA DINHA Eu sei se você poderia ser um tratado da sua ex e quem vinha, ou ela? Não, mas pelo menos a proximidade, a questão de proximidade. Às vezes, quando o Paraguai mora muito longe, mais de 5 minutos, ele é realmente mais complicado. Eu acho que isso depende com essa, o fato de você estar perto também, que pode te ajudar. E a mãe dela veio mesmo com ela. Não tinha como você não ver sua filha. Nem se ficasse no portão de ter um acesso, não ia ver? Não, não. Não, mas eu estou falando de acesso. Acho que não tem acesso. Eu não sei se ele não pensou. Eu estou pensando no portão de ter um assunto que eu achei. Você fez os clientes? Eu estava pensando no portão de ter um assunto que eu achei. A outra, na verdade, a gente foi assim de maneira, a outra com seu carinho, com seus clientes. A gente tem dois criados, né? Não, não era. Mas assim, eu acho que... Viram as coisas que eu estava falando? Claro, muitas pessoas estavam ali. Mas como é atentivo, de uma pessoa é criada de refugir. É. Todos os dias. Então, no momento que você tem uma cobertura disso, você não tem... um homem que descobriu aquilo que tornou a sua massa só. Meleza foi a母 sim. É uma MSCI da alienação. porque ele já foi desde o povo, não é do nada, entendeu? Tu foi uma criança, como eu falei, foi a primeira que foi no seu. É muito delicada. Nós temos sorteios, na verdade, é formados por três anos. Três anos. E a criança não tem disso. Mata a moça, a criança vai criada por volta, até os três anos, um pouco mais. Então, quanto mais novo você alimentar, muito mais fácil ele ter uma cena. Aí, nação plantal, aí é outra experiência. É muito importante que vocês tenham com cega, trabalhar na criança, no presente, pegar só o prato da palmeira, é importante fazer essa experiência. Não que, assim, os dois não mereçam a mesma importância. Nação plantal é quando você sofreu. Você passou por uma fase de quase assim. Aliás, a plantal é o teu ato. Eu, você, no seu ex-esposo, você não quer mais que ela veja o seu esforço, você fica com o pai dela. Você diz que um presta, você diz que ele tá com outra. Eu, você começa a transferir nela as suas situações. Eu entendo. Eu entendo. Dói. Eu acho que dói. E, às vezes, a mãe e o pai não saem pra onde escondirem e vai pro filho. E, às vezes, os conflitos familiares e a judicialização das coisas é uma forma de você não se manter no meio da pessoa. Eu te falo, a gente se é mulher, você quer armada de forma da mãe. Eu tô pegando com isso aí. Eu te acho que só me gosta assim. De um jeito um pouco mentindo. É, eu já tô pegando. É, eu já tô pegando. Aí, ela sempre era isso. Só que era, um bom ponto, vamos falar aqui no caso da alienação. Ela continuou a trabalhar com o pai. Você tenta, mas ela... Interromper isso. Ela já criou aço de fim do pai dela. E, aliás, você pode dar o fé. Você sempre tentar desqualificar o outro. Na síndrome. Principalmente, se você se unir, que tá com problema de mãe. Você faz que some. Quando a gente some, não é beleza? Tem casos que você nem imagina. É, principalmente, como marca no lugar. Você vai pra um 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 lugar. Isso é muito importante. Aí, a síndrome, quando ela, no caso dela. Ela comprou as coisas delas. Ela pegou a sua ideia, a sua frustração, a sua raiva. E interpretou como a machucadoridade. Então, o que você tá... Isso mesmo quando você tá com a barra dela. Quando a pessoa que aguarda. Ela tem muito mais poder sobre a criança do que a gente não tem. É uma das coisas. É uma das crianças. Ah, meu pai foi embora porque não ama. É mentira. Só que a criança não tem culpa. Como é que você vai te fazer uma coisa tão bem trabalhada, tão bico, tentada. A cabeça de uma criança sempre é muito complexe. E não tem um pouco pra se defender. Não, não, não. Tem casos que você consegue. Tem casos de sucesso. Que a mãe ou o pai da tenda. Não tem bom. Ainda mais que o mundo consegue. Ainda fica mais com raiva ainda. Assim que eu vou lá com a sua ideia. Duas diferenças. Vocês vão encontrar com crianças heredadas e heredadas por cima. Criança não. Assim que eu tenho que fazer uma única coisa. É verdade. É verdade. Eu acredito. Não tem muito tempo. 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 Eu tenho que criar. O seu pai não presta com a roda. Não é a roda. Não tem nada de ser verdade. O seu pai não morreu. Eu acreditei. O seu pai não procurou por outra. Ele não gosta da gente. Não tem a ser acreditar nisso. Porque você é, principalmente, pai e mãe. é o exílio da masculinidade, como é que vai te protestar? Aí o que acontece é que ela começa a se tornar como autora da alienação sexual. Principalmente quando, ah, tá, mas ela vai casa do pai. Geralmente crianças que estão na casa do pai ou da mãe, que já estão na síndrome, elas acabam com o exílio. Que não tem presença, então não tem presença. A igreja é a mídica do pai. Existe visita de pai, mas eles colocam assim. Então ela vai começar a criar a própria alienação. Vai ser pouco autora. E ela vai ter 100% de vontade com você e não vai sentir culpa. Na alienação da computação, na safado, a criança ela se sente emocionante. E mandando ela obrigada a fazer algo com o pai da mãe. Aí ela já tem consciência. Ela não, é uma consciência de afeto. Ela já se pegou, ela já tem que passar com o sumo de novo com o outro, de novo. Que a mãe não vai falar, não chega lá na frente. Não, não está vendo. Não é, entendeu? Muitas vezes na frente do pai da mãe que ela se finge. O santo, o santo, o santo, o diário, ele mostra. Ele também palestra sobre isso. Ele falou, eu não sabia disso. Foi uma outra notícia que não pegou o assílio, graças a Deus. Foi uma coisa que ele tinha certeza. Não está hoje a existência dele. Também está sobre o problema. Foi um caso de sucesso. Ele falou que, quando eu entregar o filho dele, contava para ele que estava indo a brincar. Quando ele se educava o problema, o filho está chorando. Mas como ele está me achando que ela se tornou a impressão desse menino? Eu acho que é uma vontade tão absurda. Então assim, a Sílvia ela destrói não só a vida da criança, mas como a vírgula, principalmente do objetivo. Eu consigo falar aqui porque, na lei da S.P. ela diz tudo que é, ela dá uns exemplos de afastamento. Ela dá todos os exemplos, mas vai do que o que se interpretava. Vai do que o que o que eu estou entendendo. Por exemplo, de umas clássicas. E ela ativifica, assim, a lei da S.P. ela não criminaliza. Existe uma profeta que ele vai falar ainda com todos, que existe uma plênica, divinalizada, central e tal, que é o culpado, né? O culpado, né? Sim, e alguns casos. Sim, alguns casos. Se você pegar a parte psicológica, né? Se você pegar a história... Pessoas que estão emocionalmente não existenturadas. Existe, mas são simpatias. Mas, às vezes, o movimento de um relacionamento é tão forte que você não se disposta. Isso sempre foi. Tudo de ruim aparece. Aí são as patologias que a gente já me fala assim. É por isso que essa é a diferenciação. Na síndrome geralmente, quem pratica a síndrome são pessoas patologicamente comprometidas. Que a própria psicopatia, que é mesmo o uso de psicopatia, que está inserida. Ah, para o mato, não. Nem todo o psicopata mato. Vamos digitar. Vamos tirar essa ideia de que o pulo é psicopata que ele mato. Não. Nem todo o psicopata mato. Existem aqueles, né? Aquele que é assim... Como ele não mata, às vezes o clima. Aquele de machado... ... ... ...